Com o fim das doações por empresas, a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul prevê dificuldades para controlar as contas das campanhas municipais deste ano. O presidente do TRE, Gaúcho, pediu ajuda da população para fiscalizar a possível existência de Caixa 2 dos candidatos. Luiz Felipe Brasil Santos avaliou as mudanças nas regras eleitorais e também a conclusão da revisão biométrica no Rio Grande do Sul. 326 municípios ou 66% das cidades gaúchas já terão a identificação exclusiva pela impressão digital. Em 160, a identificação será mista e somente em 11 cidades, incluindo a capital, o eleitor ainda se apresentará da forma tradicional, com título e documento com foto. A revisão biométrica em 140 municípios atingiu a meta de 80% do eleitorado local, inclusive em grandes cidades, como Viamão, Alvorada, Caxias e Pelotas. Já quem perdeu o prazo de revisão biométrica não tem mais chance. Não poderá votar em outubro deste ano e ainda paga multa. O título está cancelado e a pessoa não poderá votar. Depois da eleição, deverá então regularizar a sua situação. Sobre a nova regra que proíbe as doações para campanhas por empresas, o presidente do UTR, Gaúcho, foi enfático. Considerando que em 2014, 95% dos recursos declarados vieram de doações de empresas, as doações irregulares no próximo pleito são inevitáveis. Haverá, sim, Caixa 2. Agora, não sabemos qual o montante disso. Agora, nós temos que tentar coibir. A nossa orientação é que haja um mutirão da sociedade, o que inclui, evidentemente, os próprios partidos políticos, os próprios candidatos e, não menos importante, a própria imprensa, no sentido de denunciar eventuais irregularidades que venham a ser praticadas. Pelas novas regras, as doações por pessoas físicas estão limitadas a 10% do rendimento bruto declarado no imposto de renda do ano anterior.